Se o Tony Amado e o Subenso são general, eu como máquina do inferno sou comandante. DJ Walter Dalton, comona. Curtem só, atrofio máquina do inferno pra vocês, né? Vocês que tão aí, curtem o som assim, lentamente, vá vos cuidar. É verdade, é verão, é eco. Curtem só, toma lá, eco, como é o eco. Curtem só, atrofio máquina do inferno pra vocês, né? Curtem só, atrofio máquina do inferno pra vocês, né? Curtem só, atrofio máquina do inferno pra vocês, né? Curtem só, atrofio máquina do inferno pra vocês, né? Curtem só, atrofio máquina do inferno pra vocês, né? Curtem só, atrofio máquina do inferno pra vocês, né? Curtem só, atrofio máquina do inferno pra vocês, né? Curtem só, atrofio máquina do inferno pra vocês, né? Curtem só, atrofio máquina do inferno pra vocês, né? Curtem só, atrofio máquina do inferno pra vocês, né? Não sei oi, não vai entrar No ciente, não sei oi Vão entrar Volta o latão, não sei oi Vai entrar Come on Maxão do inferno Olham só Precuro fininho mano Precuro fininho mano Precuro fininho Precuro fininho, já te disse Precuro fininho mano Olho desatino Olho desatino mano Precuro fininho Precuro fininho Você é pobre As embora DJ Volta eu to eco Comanho eco Enam Comanho eco Calamana yele Calamana yele Comundayo Oh yeah Ta tudo ca vai se com voces né Toma mais eco Comanho eco Enam Comanho eco Comana yele Comana yele E comana yele Comundayo Andam Andamo devaga Devaga, devaga Até chegar mula, vais morrer, ofende-se a tua mãe Toma Vais pra co, aí vais pra co, vá Vais pra pi, aí vais pra pi Ofende o mãe dele, vá que mano que a uê Ofende o pai dele, com bunda Vais pra co, aí vais pra co, vá Vais pra pi, aí vais pra pi Ofende o mãe dele, vá que mano que a uê Ofende o pai dele, com bunda Precuro o zatino, mano, precuro o fininho Precuro o zatino, mano, precuro o fininho Precuro o fininho, mano, olhou do zatino Olhou do zatino, mano, olhou do zatino, mano Agora, tá coiado ou não tá? Tá, tá, tá coiado Tá coiado ou não tá? Tá, tá, tá coiado Toto mundo Tota banda Eco, como é o uê Ena, como é o uê Cala mana Ele, cala mana Ele, cala mana Ele, com bunda Eco, como é o uê Ena, como é o uê Ena, como é o uê Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto